Deputado Kim Kataguiri. Presidente, só para comentar as emendas à LDO de redação que eu coloquei e foram aprovadas agora por esta comissão, recebi a notícia de que existe uma movimentação aqui dentro do parlamento para dobrar o fundo eleitoral, que hoje é de 2 bilhões de reais, passar para 4 bilhões de reais. Esse tipo de movimentação, presidente, me faz pensar que boa parte dos deputados não deve andar na rua, não deve ter o mínimo de sensibilidade com o que o eleitor pensa, com o que o cidadão pensa, porque no momento de pandemia, com a gravidade da crise econômica, da crise sanitária que nós estamos vivendo hoje, com um nível baixíssimo de investimento que a gente tem hoje em saúde, em ciência e tecnologia, infraestrutura, eu estou falando de investimento, não de gasto. Gasto obrigatório estamos cheios, investimento falta. Pensar e priorizar aumento de fundo eleitoral, aumento de fundo partidário é realmente um escárnio com a população. Por isso eu agradeço aos colegas por ter aprovado essa emenda de redação, que assim como eu consegui aprovar no relatório o deputado Cacá Leão, na LDO, de 2019 para 2020, barrando o aumento do fundo eleitoral, que também tentaram na época, agora me movimento mais uma vez para barrar esse escárnio, para barrar essa vergonha, e depois, se movimentando para aprovar um negócio desses, ainda querem defender, fica difícil defender a classe política, fica difícil defender o parlamento. As pessoas generalizam, dizem que todo deputado não trabalha, que todo deputado é ladrão e etc. E a gente tenta defender, mostrando que não, que tem diferença, que tem gente que faz trabalho sério, que tem gente que conduz um trabalho técnico dentro da Câmara dos Deputados, mas aí o parlamento se movimenta para se manter no poder, para barrar a renovação, para barrar outros que querem entrar, para centralizar ainda mais o uso de dinheiro público. O fundo eleitoral, o fundo partidário, foi criado com a justificativa, na época da proibição do Supremo do financiamento privado de campanha, de que o fundo de financiamento, o FEFEC, de financiamento de campanhas, ele iria democratizar o acesso aos recursos públicos, que o Zé da Esquina, se quisesse disputar a eleição, teria acesso a recurso público e que os parlamentares, portanto, não ficariam sujeitos a interesses econômicos, não ficariam sujeitos aos interesses dos empresários. E o que a gente viu na prática foi a concentração de 80%, 80% dos recursos do fundo eleitoral ficaram concentrados nas eleições de 2020, presidente, em 1% dos candidatos, ou seja, na prática não teve renovação nenhuma, não teve democratização coisa nenhuma, recebeu dinheiro público quem já tinha mandato, recebeu dinheiro público quem já tinha bons contatos com seus líderes partidários, qualquer um, eu agora sendo deputado federal, tenho acesso muito mais fácil a recursos de financiamento público de campanha do que um sujeito que está entrando agora. É claro que isso perpetua castas políticas, é claro que isso perpetua oligarquias políticas, e agora, no momento de crise, no momento de dificuldade, de pandemia, querem dobrar esse recurso para as eleições do ano que vem. Agradeço aos colegas da comissão, esse é o primeiro passo para ajudar a barrar esse absurdo, esse aumento do fundo, dobrar o valor do fundo eleitoral, como estão se movimentando para fazer nessa, aspas, reforma política, que não vai reformar nada, no final das contas vai ter alguma mudança aqui, ali no código eleitoral e vai ter aumento do fundo eleitoral. Então, agradeço esse primeiro passo dentro da comissão para ajudar a barrar esse absurdo, que tenho certeza que a sociedade não considera que o fundo eleitoral seja mais prioridade do que, se a gente pega no último orçamento, investimento em saúde, ciência e tecnologia, infraestrutura somados, não dá o que a gente gasta hoje com o fundo eleitoral, e ainda quero endobrar esse número, esse gasto. Por isso, agradeço aos colegas da comissão por ter aprovado essa emenda para a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2022.